Eu falei para você, Bela, eu falei para você que essas camisas é pão de chão, Bela, eu não falei para você, rapaz. Você não quis me escutar, rapaz. Compre a camisa aí do Campinense, homi, para você ver. Aí está certo, a camisa do Campinense, do Flamengo, tem desse. Camisa do Botafogo, pô, é pão de chão, velho. Lá de frente do Amedão, lá um era cinco, três é dez, pô. Pelo amor de Deus, velho. Bota o roco, meu filho. Você, você está foda, Bela, você está foda, está torcendo para o time errado, meu patrão. Você tem que torcer para o Campinense, cuide. Estou por aqui, em algum lugar do Brasil. Não tem nada, não tem nada. Cabocinho está por aqui dando umas cantadinhas, mas não tem nada, não tem nada. O setorzinho aqui está devagar demais, está igualmente o Botafogo, devagar, quase parando. Vai ter um somzinho ainda, tem um somzinho por aqui, tem som, cuide, Bela. Olha, eu vou fazer um pix aí, um pix de 300 reais para você comprar uma camisa do Campinense. Cuide para cuidar. E aí